Então meus queridos, tava aqui num vídeo um pouco diferente hoje, vocês podem ver que eu tô banido por 4 dias Não é do vídeo do Rodrigo, que o Rodrigo soltou um vídeo que eu fui banido por 8 dias, já tem tempo aqui, ele já foi no início do mês, tá? Tá bom É, esse banho aqui foi de, foi recente, foi de outra coisa Que que a gente vai fazer aqui hoje? Não sei Vamos abrir a Alphapack Legal! Tem muita gente me pedindo essa porra, eu tenho dinheiro pra caralho, como vocês podem ver, então eu vou gastar 100 mil Vou abrir 25, mano Que se foda, eu não entendo as skins, eu não sei qual skin é boa, não sei qual skin é rara, vai aparecer item raro, né? É, ué Vai aparecer Só vamos, filhão, o bagulho é onde aqui? É aqui, né? Conferir os pacotes Beleza Hum, tem de duzentão aqui, mano Gastar meus duzentos? Não, mano, não, não, não Nem fodendo! Não vale a pena, não Vou comprar isso aqui, mano do céu Eu vou dar 100 mil conto, um monte de pacote que não vai me dar porra nenhuma Nada, 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 nada A porra da moto não para de fazer barulho, essa merda Ok Então vambora lá, vamos abrir 20 no pacote Eu não vou gastar meus duzentos nisso aqui, mas nem a pau, mano Eu não acredito que eu comprei isso E nem eu Aguarde Uma hora depois Esse é o meu pior Até vou de graça, tá? Eu abri, não vem nada demais, não Só veio uma estampa pra arma da Twitch Uma estampa meio esquisita aí Bora ver o que que vem aqui, né? Eu acho que é mais ou menos dessa aqui, olha que bosta Mano, eu não vou ter reação, item incomum Tá bom, ok Eu não vou ter reação boa, porque tipo, tipo, surpresa Porque tipo, né? Eu não entendo essas porra aqui, beleza? Então só vamos, filhão Bora abrir mais um aqui A gente tem mais 24, acredito eu, né? Que eu comprei 25 Acertou Esses negocinhos não é bom, né? Eu fiquei sabendo que o roxinho que é bom Bora ver o que que é, né? Item comum Arma do Fuse, né? É sim Legal, muito bom, muito bom Beleza, vamos abrir mais E ó, ó Quando eu vejo esse roxinho aqui é coisa boa Que que é, será, hein? Que que é, será, hein? Surprise, motherfucker Esse aqui eu sei que é bom Moleque, esse aqui eu sei que é bom Porque minha namorada fala Inverno do Sombrio Farma do Sledge do Thatcher Ótimo Ganhamos alguma coisa Alguma coisa a gente ganhou de bom aqui Isso aqui eu sei Só vejo todo mundo falando assim Ah, eu queria tanto a Inverno do Sombrio Mas eu não dei Só vamos, filhão Vamos mais um Outro roxinho Venimita que pula Vai que é mais um Inverno do Sombrio, hein? Não É pra arma da Frost Bem louco Mano, eu não sei dessas porra não, mano Item épico Tudo bem A arma da Frost como que é bonita, ó Legal, né? Vamos mais que aqui O bagulho é doido, filhão Ah Aí não vai vir coisa boa, eu acho Nossa, essa pintura é horrível, mano Eu não uso pintura, velho Eu só gosto da preta Eu gosto de coisa preta Beleza, vamos lá pro próximo Não vou ficar enrolando essa porra aqui, não Porque, tipo, eu não entendo as skins Então, foda-se Ó, trolei Ó, foi Item comum Ha, 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 ha Mano, é tudo bosta, é tudo porcaria Eu não vou nem fazer suspense mais Ainda bem Olha que legal essa arma aqui É do Bucky Ó, 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 ó Vai, filhão É do Sledge, Thatcher Thatcher, Sledge Não vem mais nada de bom mais O bagulho não fica roxo, mano Não vem nada de bom mais Ó, tá no negocinho pra Frost Eu tô fazendo esse vídeo aqui Porque eu gravei um vídeo respondendo comentários E jogando no PC Só que bugou a gravação Bugou Eu respondi muito comentário, velho Cê não tem noção Que merda, hein E agora eu vou ter que gravar tudo de novo Eita merda, que merda, hein Ó, ganhei um capacete pro Castle O filho da puta que eu não uso mais Bora, que eu vou abrir esses 25, mano Querem saber Esse aqui é o quê? Porra, a mesma, mano Vê se eu voltar aqui Porra, moto Para com essa porra aí Tem mais 12 pra abrir ainda Mano, vamos abrir lá Ó, não sei o que pode vir aqui não, hein É pro multi Eu não uso você, meu filho Também isso aqui é feio, hein, mano Prefiro uma pintura preta do que essa merda aqui Eu também Ó, é douradinha, hein Ó, Valkyrie Eu te uso, cachorra Que telendário, mano Legal Ó, o bagulho roxê Vem, vento sombrio Não Desgraçado Queira que eu não posso usar agora Só daqui 4 dias que eu posso usar essas merda A Frost, coisa que eu não uso, né Ó, só nem arrastei, mano Eu só apertei X Que eu vi apertando X ali, ó Ih, já sabe que vai vir merda, né Bosta, né Merda Azulzinho É pro Buck Eu não sei se esse aqui é o último, hein Talvez seja, talvez não Não A arma da Ash, a arma da Ash eu tô usando Então, essa é uma pintura legal que eu não vou usar também Que eu só uso a pintura preta Porque eu gosto de preto Deixa eu voltar aqui pra ver quantos que tem ainda Tem mais 4, vambora Nossa, eu apertei X, mano Não era pra apertar X, não Ó, já foi direto abrindo o bagulho, mano Vamos, tem mais 3 Esse aqui, mais 2 Hum, roxê, mano Inverte sobre o patuíte, mano Só vem Hum, será? É o que eu uso Só vai, filhão Banish eu uso muito, mano Isso é louco É só na dozinha também? Essa dozinha é uma delícia, mano Vocês não tem noção, mano Mano, começa a jogar com essa dozinha Pra tu ver a merda que é Tomara que venha alguma coisa roxa de novo Ah, é branca Fudeu Não vai vir coisa boa, não Ah, é pra Valkyrie Tá legal, mano Também não uso, né Eu gosto da preta Entendeu? Bora lá, o último pacote Tomara que venha coisa boa, né? Vibrando aqui Vem duas invernos de sombrio Tá ótimo já, mano Não vai vir coisa boa Nem fudendo O que você acha que é, hein, meu? Diz aí Diz aí nos comentários Comenta aí antes de você ver o resto do vídeo Só pra não poder ver Tô parecendo esse youtuber grande Que pergunta Pede pra eu comentar antes de abrir a coisa Até parece que a pessoa não assiste o vídeo E depois comenta Só vai É merda É merda É pra Twitch Essa arma eu não uso também Deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver se É o Benji Deixa eu ver lá Se dá pra me colocar naquela arma dele Deixa eu ver se dá pra colocar na metralhadora Eu jogo pra caralho Essa metralhadora também, moleque Dá pra pôr não, mano Cadê ela? Vou aproveitar e tu na doze aqui, né, mano? Que eu vou começar a usar ela Vou botar a inverno aqui logo E ela O outro era onde, mano? Nossa, eu nem lembro Da que o outro tava Um inverno sombrio, véi Fudeu, vou ter que ver no vídeo E depois eu vejo qual que é Mas beleza, tamo junto Esse foi o vídeo Muito obrigado Pra todo mundo que assistiu Deixa aquele like maroto Se você gostou Se inscreve aí no canal Se você for novo, beleza? Deixa o like, tá? Na moral Deixa o like aí Porque eu sei que não deu muito trabalho Pra fazer esse vídeo aqui Mas eu fiz porque muita gente pediu Então deixa o like aí Porque eu sou bonzinho E tô fazendo o que vocês pedem Beleza? Tamo junto Beijo na bunda E até segunda Valeu